Olá, eu sou a Ruth Catala e seja bem-vindo neste espaço onde juntos debatemos temáticas relevantes, não somente para aumentar a gama de conhecimentos, mas também para que juntos possamos fazer alguma diferença no mundo. Desde o dia 21 do mês em curso está circular nas redes o caso da professora agredida na cidade de Indaial, em Santa Catarina. E se você ainda não viu essa notícia, acompanhe agora comigo. Nunca se falou tanto em direitos humanos. E nós começamos o SBT News de hoje com essa imagem aqui que está gerando revolta. Sabe quem é essa mulher? Uma professora de Indaial aqui no estado. E esses ferimentos não foram provocados por um acidente. Ela foi espancada, espancada por um aluno de 15 anos dentro da escola. A nossa equipe foi até a cidade e mostra agora os detalhes. O desabafo foi postado nas redes sociais. Em poucas horas, mais de 150 mil reações à publicação. A professora dá aula de manhã no Centro de Educação de Jovens e Adultos, da rede municipal de Indaial. No relato, ela diz que pediu para o aluno de 15 anos tirar o livro das pernas e colocá-lo sob a mesa. Ele retrucou e começou a xingar a professora e jogou o livro contra ela. Foi na sala da coordenação com socos que o menor começou a agressão. A professora de 51 anos prestou depoimento na delegacia de polícia aqui de Indaial. Depois foi encaminhada até o IGP de Blumenau para o exame de corpo de delito. O menor vai responder por dois atos infracionais, de injúria e lesão corporal. Por ser menor de idade, o adolescente vai ficar à disposição do Ministério Público. O Ministério Público propõe ao Judiciário a aplicação das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente cabíveis ao caso, de acordo com a gravidade, de acordo com a análise que ele fizer, ele irá tomar as medidas cabíveis. A reportagem tentou entrar em contato com a vítima que não atendeu as nossas ligações. A Secretaria de Educação do município disse, através de nota, que repudia qualquer tipo de agressão física ou moral. Prestou todo o apoio à professora e está acompanhando o caso. Como estudante de pedagogia e futura professora, me senti comovida com o caso e me coloquei no lugar dessa professora, repudiando a atitude deste aluno que, até certo ponto, mostra falta de respeito diante da classe docente, como também para a própria educação em si. Nada justifica atitudes do gênero. A agressividade e violência não unem, elas separam. E casos que envolvem violência devem ser punidos. E, ao mesmo tempo, não vou ignorar o fato de que, avaliando outros fatores e pesquisando, nesse caso, ficou muito claro que havia interesses políticos por trás. E quero focalizar a questão da defesa de ideologias, tanto por parte da professora como por parte do aluno, que sempre digo, cuidado com as ideologias. E se elas não servem para defender a vida e, ao invés disso, aperigam a mesma, então, em ter tempo de avaliar aquilo que queremos e defendemos, para, quem sabe, mudar de ideia. Isso é muito sério. Aproveito também para fazer um alerta aos professores. Lembrando, mais uma vez, que, na minha opinião, eu acho que a educação, a missão da educação nunca foi aprisionar. E, muitas vezes, isso envolve guardar para nós mesmos nossas opiniões pessoais em sala de aula, porque acabam influenciando e fazer com que o aluno desenvolva por si mesmo uma mente pensante, considerando a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão de forma individual e coletiva na sociedade, modificando seus rumos. Alunos, não batam nos professores. Isso não é muito interessante. Respeitem os professores. E, aos pais, por favor, ensinem os seus filhos que ofender, quebrar tudo ou, até mesmo, porrada, não é a melhor forma de resolver problemas. É possível fazer isso na base do diálogo, da tolerância, do respeito e com humildade, garantindo que a vida continue sendo preservada, apesar das diferenças. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as novidades em primeira mão e, se quiser, me seguir no Facebook, é PRA Pastora Ruth Catal. Tchau, tchau e até a próxima.